Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Oh, meu Deus! Por que você veio morrer ontem, rapaz? Oh, meu Deus! Bora, menino! Bora, bora! Bora, bora, bora! Ai, bora, bora! Ai, bora, bora! Ela não me filmou, não! Não chora, não! Não chora, não! Que ela vai sair do vídeo! Não chora, não! Ai! Bicho, mãe! Boa, meu Deus! Bora, bora, bora! Olha o que você veio aqui! ... Boa, meu Deus! Agora eu vou, bora! . . . Boa noite. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá para trás! Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para trás! Vamos lá,gonha! Bora Niso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.